Em 2021, o perfeito será visto em você. Graças e paz, alguns a gente estava aqui juntos. Gente, pregar não é minha praia. Confesso para vocês que não é. Eu falo pra caramba, mas pregar não é muito a minha habilidade não. Inclusive, esse é o momento daquilo que eu falei pra vocês. Pra que eu fui me meter nisso? Essa é a prática daquilo que eu vivo falando pra mim assim. Pra que você foi se meter nisso? E ainda mais numa casa, onde tem um apóstolo Hélio, um apóstolo cristiano. Os ministros da casa, que são assim, excepcionais. Que eu ouço, né? Inclusive, escritores. E aí chama você, que está na fila do pão, aguardando a senha. É muito, né? Mas enfim. E o que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu não vou pra linha mestral. Não vou pra uma linha teológica. Porque o Senhor me dirigiu a falar um pouco pra vocês. Até porque a gente fez o painel sobre governo, né? E a gente falar um pouco sobre a minha história. Porque a gente fala tanto de salvação. A gente se preocupa tanto em pregar o evangelho, né? Que as pessoas conheçam esse amor do Pai. Essas pessoas também se achegam nesse grande amor do Pai. Conheçam essa graça. Sejam alcançados pela graça. Mas, às vezes, a gente tem esquecido. Que aquilo que Jesus falou, né? Do mundo, a gente vai ter aflição. No mundo, a gente vai ter as guerras. No mundo, a gente vai ter as decepções. No mundo, a gente vai ter as frustrações. Mas, a gente precisa ter bom ânimo. Porque Ele venceu. É uma caminhada. O apóstolo Paulo vai ensinar pra gente. De que a salvação, ela é desenvolvida. Né? Nós vamos desenvolvendo a salvação. Então, essa jornada nossa. É uma jornada. Onde a gente vai ter os picos, os baixos. Mas, quando a gente toma uma decisão. É essa decisão que nos faz caminhar. E continuar. Perseverar. A gente está num tempo. Onde as pessoas estão desistindo. As pessoas estão desistindo. Eu não vou falar que é pouco. Por tão pouco. Porque cada um tem um processo. Cada um tem uma história. E a forma como eu reajo. É a forma que o outro vai reagir diferente. Porque cada um absorve de uma forma diferente. Porque isso faz parte da sua vida. Do seu ciclo social. Da sua família. Da sua criação. Daquilo que são os valores da família. Mas tem um versículo em João 6, 45. Que eu gosto muito. Quando Jesus diz assim. Está escrito nos profetas. E eles serão todos ensinados por Deus. Portanto. Portanto. Cada homem que ouviu e aprendeu do Pai. Vem a mim. E esse versículo. Ele fala forte comigo. Pelo que eu passei. Por todo um processo que eu passei. Para poder estar hoje aqui. E poder ter algumas convicções. Alguns princípios. Que são totalmente inegociáveis. Porque existem algumas coisas. Que a gente até pode falar. Olha. Isso daqui tudo bem. Não é um problema. Mas existem princípios. Que não tem como negociar. Existem decisões. Que a gente precisa tomar. E aí eu me lembro muito de Jesus. No Getsemane. Quando. Ele fala para o Pai. Pai. Afasta de mim. E o Pai fica em silêncio. O silêncio do Pai. É o que a gente enfrenta muitas vezes. Porque é uma escolha. A gente tem a escolha. E Jesus escolheu naquele momento. A bênção. Por mais que ela aparecesse. Naquele momento. Uma maldição. E representava. Aos olhos humanos. Uma maldição. Então. Eu cresci. Num lar católico. Numa família. Católica. Apostólica. Romana. Lá em Goiânia. Aos meus sete. Aos sete anos. Eu tenho um irmão. Que aos sete anos. Começou a ter crises convulsivas. E eu tinha doze anos. Doze anos. Na época eu fui para o Espiritismo. Então eu fui muito ativa. No Espiritismo. Conheci. Cheguei a ser responsável pelo evangelismo nos lares. Dentro do Espiritismo. Então. Esse era o meu contexto. Eu fui criada dentro de uma família. Que pede bênção até hoje. Para os meus tios. Para os meus pais. É senhor. Senhora. Respeito é bom. E eu gosto. Conserva os dentes. Quem ainda é dessa época. Quem ainda é da época do chinelo. Que o chinelo voava. Se você desrespeitava. Eu não sei se está aqui. Tem tantos jovens aqui. Que eu nem sei se vocês ainda são dessa época. Mas a minha época. Era aquela que. Quando eu brigava com a minha irmã. A gente ficava de joelho lá no arroz. No feijão. E tinha que abraçar e falar. Eu te amo. Por mais que você falasse assim. Eu te amo. Mas eu quero te matar. Era mais ou menos isso. A minha criação foi assim. Mas existia. Alguns valores na minha família. Que eram valores. Que. Era motivo de surra. Então por exemplo. Mentir. Era um problema. Se eu pegasse alguma coisa de alguém. Era um problema. Eu me lembro que eu apanhei. Uma vez na escola. Chegando em casa. Meu pai foi me ensinar matemática. E eu estava com uma borracha. Que não era a minha. E ele disse. De quem ganha essa borracha? Eu falei. Não. Essa borracha é da minha colega. A gente trocou. Aquela coisa. Fica uma semana com uma. Aquela coisa de criança lá. E ele. Não. Porque você tem a sua. E você vai devolver. Pai. Mas a gente. Não. Não. Você está mentindo. E eu apanhei por causa disso. Então eram valores. Inegociáveis. Né. Pedir benção. Se eu não tenho. Gente. Até hoje. Eu tenho 44 anos. Se eu ligo para algum tio meu. Ou eu chego em Goiânia. E não tomo benção. Vem assim. Vem bem assim. É. É. É muito legal. Você dormiu comigo? Ah. Eu virei na cama. E não te vi? Aí você tem que levantar. Benção. Tio. Tal. Né. Então. São coisas inegociáveis. Mas por outro lado. Existiam valores. Dentro da minha família. Veja o que eu estou falando. Eu estou falando de valor. Existiam alguns valores dentro da minha família. Que não eram inegociáveis. Por exemplo. Sexo antes do casamento. Porque a gente vinha. Dentro da nossa cultura familiar. Que é bom você provar bastante. Você tem que aproveitar bastante. E depois. Que casar não pode. Mentira. Porque meus primos. Meus xis. Tudo era adulto. E eu ajudava eles a atrair tudo. Como eu era da família. Na nossa família. Só quatro mulheres. E eu era. A mais para frente. Digamos assim. Eu tinha duas primas mais velhas. E elas. Já estavam namorando. Para casar. Eu tinha. A minha irmã. Já tinha um namorado. Já de muito tempo. Então eu era solteira. Para frente. E a solteira. Para frente. Sobrava para mim. Porque de madrugada. Passava lá em casa. Tia. Cadê a Karina? Saiu. Não. Eu preciso dela. Porque eu tenho que fazer. Ah. Mentir para a namorada. Eu ia para jogo de futebol. Para tio trair. Era mais ou menos isso. Então vejam. Esses valores. Não eram inegociáveis na minha família. Então eu cresci nesse ambiente. Então. Em 2000. Eu vim para São Paulo. Trabalhar. Trabalho. Ah. Me falaram. Durante esse. Esse período. Né. Eu trabalhando. Tinha uma pessoa que era um freelancer na empresa. E ele dizia assim. Karina. Vamos no culto. Eu mano. Que culto. Você está louco. Não. Karina. Vamos lá no culto. Vocês são tudo louco. Eu tinha um ódio de evangélico. Que vocês não tem noção. Mas eu tinha um ódio. Eu tinha. Para mim. Coloca tudo dentro de uma panela de pressão. Explode. Que vocês são meio anormais. Vocês não são muito normal. Essa coisa de Jesus. 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 Gente. Que raio de Jesus é esse. Que tudo é Jesus. Em nome de Jesus. E Jesus. Não funciona. Porque no espiritismo não é assim. E aí. Houve um dia. Que. Era o dia que eu tinha decidido o meu suicídio. Eu ia me suicidar naquele dia. Esse homem chega. E eu ia suicidar no final do dia. E aí ele fala. Karina. Vamos para o culto. E eu. Cara. De novo. Com esse culto. Não vou. Mas Karina. Eu odeio culto. Eu odeio crente. Dá para você entender? Gente. Eu falo baixo. Vocês estão vendo como eu falo baixo. E como eu não falo com as mãos. Então vocês imaginam eu falando. Já irada. Como era. Aí. No final. Já era quase cinco e meia. Eu já estava preparando. Deixando tudo certo. Ele fala. Karina. Mas não é um culto. É uma reunião. Que a gente faz em casa. Aí lá. Tem. É. Eu toco uma música. E aí depois tem um comes e bebes. Quando ele falou comes e bebes. Acionou meu gatilho. Por quê? Porque quando eu vim para São Paulo. Eu passei fome. Literalmente. Eu passei fome. Então assim. Eu podia comer. A noite. Era. Tomar uma Coca-Cola KS. E comer uma coxinha. Eu desenvolvi uma gastrite. Até por conta disso. Na época do duodeno. Que tinha muito sangramento. Então quando ele falou. Tem comida? Qual foi meu gatilho? Oh. Vou comer. Nem pensei mais no suicídio. Que era algo. E aí vocês vão entender. Mais para frente. O que aconteceu. Aconteceu. E aí. Lá vai eu. Para o culto. Meu Deus. Só sei que chega uma hora lá. A pastora falando de Deus. E Deus. E eu. Gente. Que Deus é esse? Essa mulher está doida. Esse negócio de que Deus faz. De que Deus muda. De que Deus está. Não. Não existe. E eu estou lá por dentro. Esse Deus não existe. Eu quero ver se esse Deus existe. Aquela guerra. Que a gente tem. No começo. E aí ela chama todo mundo para frente. Para orar. Teve o batismo lá. Gente. Eu comecei a falar em línguas. Aí eu falava em línguas. E eu ficava. Que entidade é essa? E aí. Eu falava. Meu Deus. Eu nunca vi essa língua no terreiro. Essa entidade nunca chegou no terreiro. Que negócio maluco é esse? E tal. E aí comecei. Essa caminhada. E essa minha caminhada dentro. Com essa. Que virou depois uma igreja. Foi até 2006. E foi uma caminhada. Onde não existia o discipulado. Foi a caminhada. Onde não existia. O que é pecado. Foi a caminhada. Onde não existia. Você. Olha a caráter. Ajustar caráter. Então. Esse período. Até 2006. Foi um período. Na minha vida. Que os dons. Floresceram. Rápido. Porque já estavam ativados. Mas. O caráter. Continuava. Deformado. E eu continuava. Vivendo a mesma vida. Que eu vivia. Lá em Goiânia. Então. Acabava o culto. Eu ia para o motel. Acabava o culto. Eu morava. Teve namorados. Alguns namorados. Gente. Mulher samaritana. É minha parente mesmo. Vocês podem ter certeza. Ela é parente antes. Ela é parente depois. Vocês podem ter certeza absoluta. Do que eu estou falando sobre isso. E aí. Alguns namorados. Eu morei junto. Estava normal. Para mim. Fazia parte. Do meu contexto familiar. Fazia parte. Da minha vida. Do meu dia a dia. Porque a minha criação. Esse não era um valor inegociável. Então. Era normal. Para mim. Era uma vida. Normal. Bem. Lá em meados de 2006. Maio de 2006. Meu pai. Eu fui trabalhar em São Paulo. Junto com meu pai. Uma empresa que ele tinha. Nessa empresa. Na época. Estava quebrada. A gente regueu. Essa empresa. A empresa já estava grande. A coisa já estava caminhando. Em maio de 2006. Surge uma oportunidade. De ele comprar uma outra empresa. Nós compramos. E. Compramos. Né. Até. Na época. Hoje eu entendo que não. Mas. Naquela época. Eu tinha perguntado para o pastor. Ah. Olha. Eu fiz um propósito. Se for de Deus. E tal. Não. É de Deus. É de Deus. Óbvio. Valor. Era um valor alto. Aquela época. Você já. Seus olhos já. Mudaram. Ah. Parece que você só é importante. Na hora do finança. Você é vista como um cifrão. E as coisas acontecendo. E você continuando aí. Com a sua vida. Minha vida do mesmo jeito. O que que acontece? Nós compramos a empresa. Com quatro meses. A gente tira um valor muito alto. Do caixa. E. Eu tive uma síndrome do pânico. Não comecei a sair mais de casa. E eu. Meu pai. Né. A filial já. A empresa já era muito grande. Não dava mais. Para ficar descoberta. E aí. Eu não quis mais. A gente fecha a empresa. E ali eu tomo uma decisão. De sair. Dessa igreja. Que eu estava. A partir do momento. Que eu tomei a decisão. De sair da igreja. A minha vida. Se transformou no inferno. Aquilo que você era. Você já não é mais. A bênção que você era. Você já não é mais abençoado. Você já é uma pessoa. Imprestável. Você já tem caso. Com a igreja inteira. Você já. Não vale nada. Enfim. A partir dali. Com muita mágoa. Com muita dor. Eu saio dessa igreja. Começo um processo. E ao ir para uma outra igreja. Frequentar um pastor. Foi muito usado por Deus naquele dia. E eu começo a ficar ali. Já eram três meses. Eu ouço um dia dentro da igreja. Eu estava orando já por algumas pessoas. Eu ouço a voz dizendo para mim. Vai acontecer nesse lugar. A mesma coisa. Que aconteceu com você lá. Eles vão te usar. Eles vão abusar de você. Você vai ser só vista. Pelo que você faz. Pelo que você pode dar. Mas você não será valorizada. Naquele dia. Meu coração fecha. E eu não piso mais na igreja. Até setembro de 2009. E eu dizia para Deus o seguinte. Olha. Eu te conheço. Eu vi inúmeros milagres. O senhor já me usou muito. E realmente. Gente. Eram uns sinais maravilhas. Era uma coisa assim. Impressionante. O senhor já fez a gente ressuscitar defunto. Fazer o cara paralítico. Que já não andava há anos. Levantar. Curar câncer. Eu vi o senhor fazer tudo isso. Mas eu não tenho mais vontade. De estar na sua casa. Eu não quero mais passar. Pelo que eu passei. E. Assim ficou. Até. Setembro de 2009. Quando foi em setembro de 2009. Eu estava com um relacionamento. Naquele dia. Era um culto. Essa pessoa com quem. Morava junto. Ele. Era espírita. Família espírita. Estava tendo um culto no lar. Aí era o momento do passe. Eu lembro que eu falei. Senhor. Eu não acredito nisso. Mas se eu me negar. A tomar esse passo. Eu vou ter um problema. Então coloca suas mãos. Debaixo da mão. E eu só ouvi uma música. Que dizia. Não temas. Eu sou contigo. Ainda que o inferno. Se levante. Contra ti. Eu sou. Teu refúgio. A tua fortaleza. Socorro bem presente. Na tribulação. E eu ouvi essa música. E eu dizia. Para quem é essa música? A gente é arrogante, né? Não. Crente. É arrogante. E eu falava. Mas para quem que é essa música? Meu Deus. Será que é para alguém? E ali eu começo um processo. E ali foi um processo que eu começo de conversão. Eu brinco que até esse período da minha vida. Eu era aquela que tinha a bunda na cadeira. E os dois pés lá fora. Eu andava lá fora. Caminhava lá fora. Brincava lá fora. Fazia tudo lá fora. E só sentava na cadeira. E começo um processo. Um processo de restauração. Um processo de cura. Que foi muito dolorido. Porque durante esse tempo. A solidão é muito difícil. Então você imagina uma alguém. Que já era independente. Tinha o seu dinheiro. Pagava as suas contas. Que nunca tinha ficado sozinha. Nunca tinha ficado solteira. Gente, a minha mãe fazia piada com meus namorados. Vocês não tem noção. Eu levava os namorados em Goiânia. Minha mãe falava assim para ele. Eu estou vendo que você está apaixonada. Deixa eu te contar um segredo. Não entrega uma aliança. Se você pedir em casamento. Ela vai terminar com você. E era verdade. Só que as motivações eram outras. Era o trauma que eu tinha. De um casamento. De ver o casamento do meu pai e da minha mãe. E aí. Começou a história da solidão. O que fazer com a solidão? Porque enquanto a gente tem amigos. Enquanto você tem balada. Enquanto você tem festas de aniversários. Enquanto você vai para a igreja. Enquanto tem diversão. Está ok. Mas aí eu entrei num processo. Da solidão sozinha. Porque tem muita gente que é solitário. Está em solidão. Mas com muita gente. Não. Ali foi sozinha. O meu celular parou de tocar. A partir daquele dia. O que o meu celular tocava o dia inteiro. Todos os dias para sair. E a partir daquele dia. Eu não tinha mais nenhuma ligação. Eu pegava e olhava. E falava. Meu Deus. Mas não tem ninguém. E eu chorava. Mas eu chorava. E eu chorava. Porque eu tinha entendido. Que eu estava entrando num tratamento de Deus. De restauração. E eu falava. Meu Deus. Como assim? O que está acontecendo? E agora? O que eu vou fazer? E nesse processo. Uma noite. Ele disse para mim. A partir de hoje. Eu sou o seu noivo. Você não vai sentir desejo. Você não vai sentir carência. Você não vai sentir necessidade. Necessidade. Até que aquele que eu preparei para você. Venha. Isso é desde 2009. Ah, mas é fácil? Gente. É óbvio que fácil. Não é. Claro. Mas. Eis que ponho. Diante de vós. A bênção. E a maldição. É uma escolha. Eu fiz. Uma escolha. E. Por incrível que pareça. Em 2014. Estava num culto. Ele fala para mim. Você abre mão da promessa. Por mim. Três vezes ele me perguntou. E três vezes eu respondi. Sim. O que eu posso dizer para vocês é. Se vai se cumprir. Ou se não vai se cumprir. Hoje não me importa mais. Porque eu entendi. Que eu não preciso estar com alguém. Para ser plena. Eu entendi. Que eu não preciso mais defraudar as minhas emoções. Ou defraudar a emoção do outro. Para ter plenitude em Deus. Para ser alguém realizada. Porque. Toda vítima. É um vilão. Eu fui vítima. Em várias situações. Mas eu também fui vilã. Em várias situações. Porque todos esses homens. Com que eu também me relacionei. Não foi só as minhas emoções. Que foram defraudadas. Eu também defraudei a deles. Eu também machuquei. Espero eu. Que eles também tenham encontrado o amor do pai. Alguns eu sei que ainda não. Mas veja. É uma escolha. É uma decisão. Não é fácil. Quando a gente começa a ter um caráter confrontado. E você começa a entender. E o que a gente falou aqui no painel. Sobre princípios. Porque não adiantava. Dentro da minha vida. Eu. Não mentir. Tomar bênção dos meus pais. Ter a sinceridade. A integridade. Como um valor. Se também não fosse um valor. Para mim. Aquilo que a Bíblia me dá. Como princípios. E é aí que começa o ajuste de caráter. O que era deformado. Precisa começar a ser corrigido. E é nessa hora que Deus. Começa a trabalhar. E falar para você. Você era vingativa. Nossa. Mas eu era vingativa. Ah. Era. Lembra quando alguém pisava lá no seu calo. O que você fazia? Você era arrogante. Eu arrogante. É. Lembra aquele motorista lá. Que ele não quis carregar. Lá no tempo. Tal que você foi lá. Falou um monte para ele. E aí o cara entrou. Você achou que ele ia atirar na sua cara. Você foi lá. Pegou um revólver. Colocou em cima da mesa. Então veja. O processo. É doloroso. Porque você começa. A ter que corrigir. Os desvios de caráter. Que por mais que eu não roubasse. Por mais que eu não matasse. Por mais que eu não consumisse drogas. Porque a gente só pensa nessas coisas assim. Mas a gente não pensa nas outras detalhezinhos. Nas pedrinhas. Que também são desvios de caráter. Ah, você era corrupta. Eu corrupta? Era. Lembra lá na empresa. Que vocês só negavam impostos. Ah, não. Mas espera aí. Não. Espera aí, não. Está errado. Está errado. Ah, mas o imposto é caro. Não importa. É legal. Pode não ser justo. Mas é legal. E você tinha que honrar isso. Então você começa. A ouvir de Deus. Aquilo que a gente não gosta de ouvir. Muitas das vezes. A gente começa a ter que ouvir de Deus. Esses ajustes do nosso caráter. Para começar a andar nos trilhos. E entender. Que a nossa jornada. Que a nossa caminhada. Não é só. Levantar a mão. E falar. Senhor Jesus. Eu te confesso. Você é o meu Senhor. A partir de hoje. Eu sou uma nova criatura. Não. A gente começa agora uma caminhada. E é uma caminhada dolorosa. É uma caminhada. Onde todos os dias. Nós vamos ter diante da gente. Decisões para tomar. E que muitas das vezes. Essas decisões. Elas custam caro. Muitas das vezes. Essas decisões. Vão trazer para a gente dor. Porque trouxe para Jesus também. Eu com certeza. Não foi fácil para ele. Tomar a decisão. Que ele toma no Getsemane. Mas todos os dias. Nós também temos um Getsemane. Todos os dias. Nós temos diante de nós. Uma decisão para tomar. E esse meu processo. De cura. De restauração. Também passava. Pelos meus pais. Também passava. Pela honra. Pelo princípio de honra. Porque eu achava. Que a minha mãe. Era muito difícil. Porque a minha mãe. Era muito complicada. Gente. Quem está aqui. Nunca pensou isso. Do seu pai. De sua mãe. Cuidado. Cuidado. Porque a gente fala. Pode até pensar. Pode até não falar. Mas pensa. Não. Porque a minha mãe. Era difícil. A minha mãe. Era complicada. E ela começava a falar. Eu falava. Pelo amor de Deus. Porque não sabe de nada. É a gente que sabe. Mas os tempos são outros. É assim que a gente vai agindo. E eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe. Porque eu achava que a minha mãe tinha problemas. Então o meu relacionamento com o meu pai. Sempre foi um relacionamento muito bom. E nesse meu processo. Em 2013. O Senhor me leva. Para restaurar esse relacionamento. E foi nesse. Nessa restauração. Nesse processo de cura. Onde eu pude conhecer e entender da minha mãe. Meu pai. A gente sempre teve uma condição financeira muito boa. Só que o meu pai tinha um problema. Que ele gostava de beber. E beber bem. Ele não era uma pessoa. Que na frente das pessoas. Ele era agressivo. Ao contrário. Quando ele bebia muito. Ele ficava mais acanhado. Mais quieto. Só ficava olhando. Encarando a minha mãe. Mas quando entrava dentro do carro. O inferno começava. E a minha mãe casou grávida. Eu sou a mais velha. Então. Vocês já imaginam. O que que não ouvia. Ah. Porque não é minha filha. Porque você é isso. E era cada nome. Que vocês nem imaginam. E quando chegava em casa. Meu pai fazia roleta russa. Na cabeça da minha mãe. E. Todas as vezes. Eram assim. Para não falar. Que era todo final de semana. Porque todo final de semana. Tinha festa. Então. Eu dizia para minha mãe. Divorcia. Divorcia. Por que que você não divorcia? E ela falava assim. É isso que você quer? Você está preparada? Você estuda na melhor escola da cidade. Você pode viajar duas vezes por ano. Você tem carro. Você tem gente em casa para trabalhar. E aí? Não. Separa. Separa. Porque isso é um inferno. E ali. Foi quando eu comecei. A viver uma insatisfação da vida. Que culminou. Lá em 2000. Eu ter a vontade de divorciar. De me suicidar. De planejar o meu suicídio. Porque eu tinha uma insatisfação com a vida. Era uma angústia. Era algo dentro de mim. Que não conseguia olhar para a vida. Que não conseguia fazer eu celebrar a vida. Que não conseguia fazer eu celebrar os relacionamentos. Era onde eu não gostava de me relacionar. Era onde eu tinha poucos amigos. Por mais que vivia no meio de uma multidão. Eu tinha poucos amigos. Porque era uma insatisfação muito grande dentro de mim. E eu dizia. Eu nunca vou casar. Eu não quero casar. Porque eu não vou viver o casamento que a senhora tem. E aí. Nesse processo. Já em 2013. Eu vi. Que o amor da minha mãe. Que a minha dificuldade de se relacionar com a minha mãe. É porque eu culpei a minha mãe. Por não ter se divorciado. Porque eu achava que ela tinha que ter se divorciado. A minha mãe não se divorciou. E ali houve um bloqueio no nosso relacionamento. No meu subconsciente. Eu culpava ela. E eu entendi naquele dia. Que o amor da minha mãe por mim. Foi tão grande. Que ela abriu mão da felicidade dela. Ela podia ter resolvido. Ela podia ter ido viver a vida dela. Ela podia ter parado de viver o inferno que ela vivia. As agressões que ela vivia com o meu pai. Mas ela decidiu por amor a nós. Continuar o casamento. Naquele dia. Eu conheci o amor de Cristo. Porque ele me tocou. No meu ombro direito. E disse. O que a sua mãe fez. Eu fiz por você. E ali. Eu consegui entender. O amor da minha mãe. O que a minha mãe fez. Ali eu comecei a entender. Que os meus relacionamentos. Quando eu era pedido em casamento. Ganhava uma aliança. Não é porque. Era uma ondinha. Era porque eu não queria casar. Que eu bloqueei. Que eu não queria casar. De nenhuma forma. Para eu não sentir aquela dor. Do que a minha mãe passou. E aí. Eu acabava com aqueles relacionamentos. E aí. Gente. Quando a gente faz o caminho de volta. Para restaurar. Não é fácil. Eu me lembro. Que quando eu fui. Quando o Senhor me fez sentir a dor. Desse. E o Senhor fez isso. E hoje eu compreendo. Por que que Ele fez isso. Para eu poder hoje. Estar falando isso para vocês. E para vocês que são solteiros. Para vocês que ainda não são casados. Que vale a pena. Porque era a dor. De ter as suas emoções. Defraudadas. É muito maior. E foram essas decisões. Que eu tomei. Lá atrás. Mesmo sem ter todo o conhecimento. O entendimento da palavra. Não ter tido. Naquela época. Toda. O conhecimento. É a maturidade que eu tenho hoje. Mas existem consequências. E eu me lembro. Que quando Ele fez. Eu senti a dor. Desses meus ex-namorados. As pessoas com quem eu me relacionei. Eu me lembro. Que eu pedi para Deus. Senhor. Se algum dia. For da tua vontade. Se houver essa vontade. Se estiver na sua agenda. Que eu peça perdão. Para algum deles. Que o Senhor prepare. Esse dia. Porque o que eles sentiram. Eu senti. E eu não quero sentir. Porque dói muito. Você ter alguém. Que é apaixonado por você. Alguém que quer construir com você. É uma família. E você simplesmente. Da noite para o dia. Fala para essa pessoa. Não. Eu não quero mais. Eu não quero construir uma história com você. Eu não te amo. Eu não sonho com isso. Eu não quero isso. E. Por incrível que pareça. Esse ano. Aconteceu. Uma das pessoas. Que foi. Que eu mais machuquei. E para vocês verem o quanto que isso é sério. Me lembro que eu tinha terminado com ele. Em 2006. Nesse processo lá. De fechamento da empresa. Até hoje. Ele é solteiro. E quando ele me procurou. Agora para conversar. Faz algum. Deve ter. Nós estamos em novembro. Deve ter aí. Uns seis meses. Eu me lembro. Que ele falou. E aí. Você está casada. Eu não. Estou solteira. Ah. Aquela conversa. Aquelas conversinhas. Para dormir. Que a gente sempre faz. Aquilo. E aí. Eu falo. E você. E você. Eu queria ter casado com você. Tá. E aí. Como é que está sua filha. E tal. Ah. A Ana está bem. E tal. Né. Formou. Está trabalhando. E tal. Está lá em Goiânia. Ah. E você. Eu queria ter tido um filho com você. Quando esse homem respondeu isso para mim. Naquela hora. Eu tive. O entendimento. Da dor. Que eu sofri. Porque. Eu bloqueei aquele homem. Eu feri aquele homem. E aí. Eu tive. Que restaurar com ele. E dizer para ele. Olha. Eu quero te pedir perdão. Porque a forma. Como eu terminei com você. Não foi legal. Ah. Não. Mas eu não quero falar sobre isso. Não. Mas eu quero falar sobre isso. Porque você. Você me procurou. Não foi porque você sentiu saudade de mim. Você me procurou. Porque foi assim que Deus preparou. Porque um dia. Eu pedi para ele. Que se eu pudesse restaurar. Se eu pudesse curar. Com pedido de perdão. O que eu fiz. Que ele proporcionasse esse tempo. E ele proporcionou. Assim aconteceu. Eu pedi perdão. A gente conversou. E tudo. E assim. Ele seguiu a vida dele. E ele foi livre. E é interessante. Que ele estava num relacionamento. Que ele não assumia esse relacionamento. E depois que eu pedi perdão. Depois que eu restaurei. Esse homem. Assume o relacionamento. Com essa pessoa. E quando eu vi isso. Eu fiquei tão feliz. Por que. Pessoas. 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 Mas pessoas. 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 E eu pude curá-lo. Com meu pedido de perdão. Porque a gente fala muito. Que o perdão. É a gente ficar livre. Né. É o perdoar. Perder-se no ar. E é verdade. Mas a gente não sabe. O quanto um pedido de perdão. É libertador para o outro. O quanto o outro. Estava preso a você. Porque eu segui a minha vida. Eu estou. Fiz as outras escolhas. E ele ficou preso. Naquela situação. Então. O que eu quero falar. O que eu estou falando para vocês. Nessa noite gente. É para que vocês. Comecem. A restaurar. Comecem. A restaurar. Por mais que seja difícil. Por mais que às vezes. Pode parecer vergonha. Por mais que às vezes. Possa parecer uma humilhação. Por mais que às vezes. Possa parecer difícil. Você chegar para a mãe. E falar. Eu quero te pedir perdão. E não é. Eu quero te pedir perdão. Porque. Me desculpa. Se por acaso. Eu te machuquei. Vamos parar de ser hipócrita. Hipócrita gente. A gente sabe. Quando a gente machuca. A gente sabe. Quando a gente fere. A gente sabe. Quando a gente desonra. A gente sabe. Quando a gente ofende. Mas aí. A gente. Por conta da vaidade. Por conta do ego. Por conta. Né. Do orgulho. A gente. Olha. Me perdoa. Se eu falei. Alguma coisa. Não. Você sabe. Quando você fala. Existe a nossa consciência. Nós sabemos. O que é certo. O que é errado. A gente pode não. Ter todo um conhecimento. Pleno. Mas a gente sabe. Quando a gente erra. Então. Eu queria. Trazer para vocês. Nessa noite. Que nós. Não. Seremos. E não somos. Lançados. Fora por Jesus. Porque nós. Aprendemos do Pai. Eu me lembro. Quando eu saí. Daquela igreja. E aí. Eu fui estudar. Né. Fui. Fazer teologia. E aí. Já estava crescendo. Profissionalmente. Porque nós. Fechamos a empresa. E aí. Eu fui trabalhar. Em outras empresas. E tudo. Eu me lembro. Que Deus. Fala para mim. Assim. Agora você vai voltar para lá. Eu. Como assim? É. Você vai voltar para lá. Não. Mas eu. Não. Você está brincando. Você vai voltar. Mas lá. É. Lá. Sabe por que você vai voltar para lá? Porque agora você sabe dar. Você vai voltar para lá. Porque o que você não recebeu. Eu te dei. E agora você pode dar. Tudo bem. Vamos lá. Eu quero dizer. Que não é fácil. Por mais que Deus tenha falado isso. E por mais que você já está ali no seu processo de cura. De restauração. De libertação. Não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A obedecer. Vale a pena abrir mão. Vale a pena. Renunciar. Vale a pena. Escolher. Algumas vezes. A vergonha. Daquilo que nós temos. Como parâmetro de vergonha. Aquilo que nós temos. Como parâmetro de humilhação. Para poder restaurar. Vale a pena. Porque. Durante muito tempo. Eu achei. Que esse pastor. Quando ele falou. Né. Sobre. A empresa. Que ia ser bênção. Que era de Deus. E tudo. E na verdade. A gente levou. Foi um calote. E eu culpei ele. Eu entendi. Que a culpa não foi dele. A culpa foi minha. Por quê? Porque eu não tinha. Relacionamento com Deus. Porque eu ainda. Não estava transformado. Ah. Mas tudo bem. Você não teve. Discipulado. Ok. Mas eu tinha o poder. De pegar uma bíblia. E eu não peguei. Eu podia ler a bíblia. E eu não li. Eu não estou. Eximindo ele. Da responsabilidade. Que ele tem. Mas eu também. Preciso olhar. Para a minha responsabilidade. Daquilo que eu tinha. Na minha frente. Do poder de decisão. Que eu não tomei. Porque também era confortável. E muitas das vezes. Nós tomamos essas decisões. Nós escolhemos. Nós escolhemos determinadas. Fazemos determinadas escolhas. Porque nos é confortável. Porque vai nos manter. Na zona de conforto. Não vai nos sacudir. Não vai nos né. Fazer opa. Isso aqui está errado. A mesma coisa. Do que eu faço hoje. Em tudo que eu faço. Eu falo. Senhor. Qual a minha motivação? Qual é a minha motivação? Eu quero comprar uma roupa. Qual é a minha motivação? Eu quero trocar de carro. Qual a minha motivação? Eu quero ganhar mais. Qual é a minha motivação? Aonde está a minha motivação? O meu apóstolo. Ele fala uma coisa. Para a gente. O tempo todo. Você pode tudo. Menos. Ser reprovada. Você pode escolher. O que quiser. Você pode falar. O que você quiser. Você pode. Decidir. O que você quiser. Você só não pode. Ser reprovada. E aí gente. Que pega. E aí que vem. Porque na nossa caminhada. Durante todos esses processos. Que eu vim passando. De restauração. De honra com os meus pais. Com a minha mãe. Principalmente. De honras com liderança. Porque eu não queria nem saber. Estava certo. Ou estava errado. Eu não estava nem aí. Eu sou assim mesmo. Me ame ou me odeie. Não é? A gente fala isso né? Não. Eu sou sincera. Eu sou sincera. Porque eu gosto de ser sincero. Porque eu sou assim mesmo. Se você quiser me aceitar. Me aceite desse jeito. Porque eu sou assim. É assim que a gente fala. Mas qual a motivação. Da minha sinceridade. E Deus um dia falou para mim assim. A sua sinceridade é para edificar. E você usa a sinceridade para atacar. Eu falei uau. Muito bom. Um dia estou na empresa. Ele fala para mim. Vai estudar os temperamentos. Pô. Mas por que eu tenho que estudar temperamento né? O que é isso? Sabe por quê? Porque você exige das pessoas. Aquilo que elas não vão dar. E elas não vão dar. Não é porque você acha. Que elas não querem. É porque elas têm limitações. E você me nega para elas. Porque tem gente. Que precisa de um toque. Ele disse para mim. Você precisa de um toque. O seu temperamento. É um temperamento. Que olha. Aprende por observação. Falou com você uma vez. Chamou sua atenção uma vez. Você aprende. Você não quer ser chamada atenção de novo. Mas tem gente que não é igual a você. E você me nega. Aí. Eu. Nossa. Não é que tem lá na Bíblia. Uma historinha de um cego. Que precisou ser tocado duas vezes. E a gente nega. Porque. Comigo era assim. Fulano. Faz isso. Ah tá bom. Fulano. Você fez? Não. Ah então tá bom. Não precisa mais. Pode deixar que eu faço. Fulano. Faz isso aqui. Fez? Não. Ah não. Não deu. Por causa. Não, não. Não preciso de desculpa não. Pode deixar que eu vou lá e faço. Terceira vez era rua. Aí eu fui olhar para trás. E vi a quantidade de cabeça decepada que tinha na minha estrada. Quanta gente. Eu guilhotinei. Porque eu achava que eu era dona da razão. Eu achava que eu era bambambam. Eu era a última bolachinha do pacote. E que estava fazendo tudo certo. E aí ele disse. Você. Não é nada. De especial. Você não é. A quem você acha que você é. Mas eu só preciso de alguém disponível. E você está disponível. Só isso. Os seus dons não são melhores que ninguém. Por mais que você os tenha. Mas você só está disponível. E eu faço. Do jeito que eu quero. E como eu quero. Aí eu. Valeu. Mais uma. Entende gente. Não é só sobre. Sexo antes do casamento. Não é só sobre. Não matar. Não roubar. Não mentir. Mas é também sobre o caráter. É também. Quanto de Cristo há em mim. Onde o meu caráter. Também é transformado. É o meu caráter. Nas decisões. No dia a dia. É que vão falar. Não é no dom. E eu me movo nos dons. Eu sou usada nos dons. Mas é aquilo que eu tenho dentro de mim. É esse tselen. Em hebraico fala tselen. É aquele que porta o divino. Nós portamos o divino. Né. Então. O tselen é aquele que porta o divino. Tem o tselar. Que é. Tem sucesso. E tem sucesso por quê? Porque porta o divino. E aquele que porta o divino. Tem que estar tão parecido com o divino. De forma que o seu caráter reflete. E o orgulho não pode ser. De que você faz o que é certo. Porque o nosso problema também. É que quando a gente começa a arrumar o nosso caráter. A gente começa a alinhar o que estava sendo deformado. A gente começa a ser orgulhoso. Não. Mas eu sou orgulhoso porque eu faço o que é certo. Não. Mas eu sou orgulhoso. Ah não. Mas eu tenho orgulho do que eu faço. Não. Mas eu tenho orgulho. Né. Ó. Orgulho. Porque Deus está me usando. Não. Mas eu tenho orgulho porque. Ó. Eu não tenho mais a vaidade. Ah não. Eu tenho orgulho. É assim. Porque. Aquele que está em pé. Cuide. Para que não caia. É todos os dias. Todos os dias. Eu estava falando ali. A gente estava ali na sala. Estava conversando ali com a pastora. Eliana. Ou Eliane. Na. Nós somos tentados. Pelas nossas concupiscências. Está dentro de nós. Nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós. E aí. Pega. Porque. Quando vem alguém falar para mim assim. Mas Karina. A carne é fraca. E eu falo. Mentira. A carne não é fraca. Porque se a carne fosse fraca. O espírito era forte. A sua carne está é forte. A gente falou sobre esses princípios. A gente precisa começar a dar nome a esses princípios. A gente precisa começar a não abrir mais concessões. Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo concessões. Com os princípios. Por quê? Por causa da reputação. Para não gerar desgaste. Para não gerar atrito. Para não gerar contenda. Eu estava contando. Houveram algumas situações. Porque eu tomei uma decisão. De não me corromper. Em que eu criei inimigos. Mas foi preciso escolher a bênção. Ou a maldição. Naquele momento. Para se manter firme. Nas decisões que eu tomei na minha vida. Nas decisões que me fizeram chegar hoje até aqui. Não é que eu estou em um grande lugar não gente. Não é que eu estou em uma grande posição não. Mas a questão é de não ser reprovada. A questão é. Se cumprir o dia. Em que Salomão escreve Eclesiastes 12. Ele fala o seguinte. De todas as coisas depois de muito estudar. Delas a mais importante é. Tema a Deus. Porque. Nós seremos julgados. Pelas nossas ações. Sejam boas. Ou sejam ruins. E aí? Quando a gente fala do governo. É quando a gente começa a governar a nossa própria vida. Quando a gente fala de governo. É quando a gente começa a governar os nossos pensamentos. Quando a gente fala de governo. É quando a gente começa a governar os nossos desejos. Quando a gente começa a governar as nossas decisões. É quando a gente começa. A gente assume o controle. E começa a olhar para isso. E dizer o seguinte. Não. Eu tomei essa decisão. Foi uma decisão errada. E a gente começa a assumir. E não porque alguém me levou a tomar essa decisão. Não porque alguém me conduziu. Porque a esfera de governo. Ela começa com a nossa vida. Ela começa. Foi interessante. Quem ministrou a oferta. E disse algo sobre administrar. Eu estava hoje. Quando eu saí do Rio de Janeiro. Eu orei com uma pessoa. E eu disse exatamente isso para ela. A unção da prosperidade que você pede. Você tem. Mas te falta. A administração. O que adianta você querer a prosperidade. Se você não tem a administração. Se você não sabe administrar. Se você não administra. Recebes mal. Porque pedes mal. E a gente vai abrindo essas concessões no dia a dia. A gente vai negociando. Em 2018. Eu passei por uma prova. Porque a prova. De tudo que você decide. Escolhe na sua vida. Você. Ah é. É isso mesmo. Porque nós seremos. Provados naquilo que a gente vai combatendo. Né. Então. Aquilo que você bate. Aquilo que você prega. Aquilo que você ensina. É onde também você será provado. E eu passo por essa prova em 2018. E eu disse. Senhor. O que eu faço? Porque se eu me sucumbisse. A proposta. Eu teria uma projeção nacional. E aí. Me veio a lembrança. Quando Deus. Naquela noite. Disse para mim. A partir de hoje. Eu sou o seu noivo. E eu falei. Eu tenho uma aliança. E se eu abrir mão disso agora. Eu vou perder tudo. Tudo que eu vim decidindo. Tudo que eu vim renunciando. Durante todos esses anos. Todos os processos. Porque passa um filme. Gente. Passa o filme dos choros. Passa o filme das madrugadas. Que você não dorme. Passa o filme. Né. Da dor. Passa o filme. Da hora que você está ali chorando. No seu processo de cura. De restauração. Vai passando um filme de tudo. De tudo que você fez. De tudo que você era. De todas essas mazelas. E aí. Você vira e fala assim. Não. Não dá. Eu não posso abrir mão disso. Não dá para abrir mais mão. Não dá mais para abrir concessões. Porque as concessões. Elas custam caro. E elas custam caro. Porque. É uma coisinha aqui. É uma coisinha ali. É uma coisinha. E às vezes. Eu falo muito sobre isso. Eu falo. Tem coisas. Na maioria das vezes. Ou é 8,80. Não dá. Se você sabe. Naquilo que você caiu. Você sabe. Naquilo que você foi tentado. Não dá. Para brincar. Não dá. Para aguçar. Não. Agora eu estou forte. Não dá. Para brincar com isso. Não tem como. Então hoje. Né. No painel. Eu comentei. Não. Eu sou solteira. Para mim é mais fácil. Algumas coisas hoje. Na minha vida. Claro que é. Há uma necessidade hoje. De eu casar. Não. Não há mais essa necessidade. Porque realmente. Eu fui curada. Se a promessa. Que ele fez para mim. Vai se cumprir. Não me importa. Se quando ele me pediu a promessa. Se eu abrisse. Abri a mão da promessa também. Isso não vai acontecer. Também não me importa. O que me importa. É que eu seja aprovada. O que me importa. É que eu aprendi. Do pai. E que Jesus. Não vai. Me lançar fora. Porque ele. Disse. E eu. Confio. No que ele disse. E é isso que eu queria falar para vocês. Confie. Naquilo. Que Jesus. Disse. Para você. Se mantenha. Fiel. Se mantenha. Fiel. Eu queria que vocês se levantassem. Aleluia. Eu queria que você fechasse agora os seus olhos. Que você começasse. A meditar. Nas palavras que você tem. E eu não estou falando de promessas. Não é isso. Eu estou falando da aliança. Quais foram as palavras que você tem de aliança com ele? Traz a existência a esse marco. Traz a existência a esse dia. Porque todos os dias. Eu trago a existência. De que a partir de hoje. Ele é o meu noivo. É isso que me faz continuar. É isso que me faz perseverar. É isso que me faz dizer não. E o Senhor fala para mim. Que algumas pessoas aqui. Tem custeado. Tem questionado. E eu queria que você. Trouxesse a memória. Essa aliança que você fez com ele. Aleluia. Eu quero dizer para vocês, jovens. Vale a pena esperar. Essa igreja tem algo que. É uma das coisas para mim. Para quem já foi atacada. Tanto na área emocional. Nos relacionamentos. Que é a corte. Vale a pena. Não defraude as suas emoções. Não defraude outras emoções. Senhor. Eu oro. Para que os teus filhos. Tenham a memória. Tenham a lembrança. Todos os dias. Do que teu amor não falha. De que vale a pena esperar. De que vale a pena. Senhor. Olhar para o alto. E saber que Cristo. É a nossa verdade. Que Cristo é a nossa fonte. Da água da vida. Que Ele é o caminho. Ele é. Ele é. E Ele é. Senhor. Traz a existência. Traz a existência. Renova a aliança. Renova o pacto. Que seja vívida Pai. Assim como é comigo. Todos os dias. De que o Senhor. É o meu noivo. E que de nada. Eu sentirei falta. E seja assim. Na vida dos teus filhos. Em cada área. Em cada situação. Em cada momento. Pai. Crucial. De tomar uma decisão. Que essa verdade. Que esse amor. Que não falha. Que esse amor que restaura. Que esse amor que levanta. Esse amor que nos faz persistir. Caminhar adiante Senhor. Seja esse amor intenso. Seja esse amor quente. Para que no dia da dor. No dia mau. Seja firme. O vento vem. O vento sopra. O vento balança. Mas permanece firme. Porque tem aquele. Que de maneira nenhuma. Nos lançará fora. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em 2021. O perfeito. Será visto em você.